Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Compaixão é um jeito profundo de amar Penetrando a dor que não deixa gritar Sente tudo e não precisa explicar Existe alguém que me conhece muito bem Me ouviu quando então falei Sozinho na solidão aquela lágrima Enxugou Compaixão Alegria e salvação Deus me conhece irmão Vive perto do coração Vivo o céu Orei com os pés no chão Meu passado encontrou perdão Me mostra o caminho E me estende a mão Compaixão é um jeito profundo de amar Penetrando a dor que não deixa gritar Sente tudo e não precisa explicar Existe alguém que me conhece muito bem Me ouviu quando então falei Sozinho na solidão Sozinho na solidão aquela lágrima Meu passado encontrou perdão Meu passado encontrou perdão Me mostra o caminho E me estende a mão Me dá o direito de sofrer e calar Sobre me esperar Quando eu não queria chegar Quando eu não queria chegar Sobre me interpretar Quando eu não sabia o que falar Vivo o céu Porém com os pés no chão Meu passado encontrou perdão Meu passado encontrou perdão Me mostra o caminho E me estende a mão Vivo o céu Porém com os pés no chão Meu passado encontrou perdão Me mostra o caminho E me estende a mão Boa noite galera PHN do todo o Brasil Que satisfação imensa Poder estar aqui com vocês Que som maneiro hein galera Boa noite parceiro Meu parceiro Mais uma vez Estamos juntos Alegria demais Muito bom né Tem que fazer mais vezes isso aqui Verdade mesmo Tem que gravar um Um DVD assim né Vem contando história E cantando as canções Música e história Verdade E olha que tem história hein parceiro Eita Olha se a gente fizer Acho que Um mês de programa diário A gente não conta Todas as histórias Que a gente coleciona Ao longo desses quase Trinta anos de estrada aí Boa noite Peter Beleza? Boa noite parceiro Uma alegria Estamos mais uma vez aí No programa PHN Uma alegria enorme Estarmos partilhando vida Partilhando histórias É Nos encontrando como amigos também E Animando você Que está acompanhando o PHN né Porque a gente vai se animar Se animando Uns aos outros né Animai-vos Uns aos outros E a gente vai se animando Aqui no PHN Vendo história de Vitória Inclusive Essa é uma palavra Que eu gosto muito Tá em Hebreus Não me lembro agora o capítulo Daqui a pouco eu acho Alguém me dá uma Bíblia aqui Animai-vos uns aos outros Motivando uns aos outros Enquanto ressoar esse dia Que se chama hoje Enquanto for hoje Ou seja Enquanto vivermos Nós temos que animar-nos Uns aos outros Em Cristo Jesus É maravilhosa essa palavra Eu prego muito sobre ela Hebreus 12 Se eu não me engano Mas é maravilhosa Tá bom? Daqui a pouco a gente Até traz pra você essa passagem Aqui conosco hoje De ele Rinaldo Rosa No violão O nosso querido Cleuber Dos teclados E aqui É Clayton, né? É Clayton, né? Cleuber Errei de novo hoje Rapaz Acertou e errou É Cleuber É Cleuber É Cleuber Na Cleberson Acertei Ah Ô Peter, já vai Pegando o seu lugar lá Que eu quero que você fale Do nosso convidado Daqui a pouquinho Beleza Bom E ele aqui que passou Uma temporada lá nos Estados Unidos Rapaz do céu Como é que foi lá? Foi bom? Foi boa a experiência? Foi massa demais Valeu muito a pena Conheci muita gente boa Gente que conhece a Canção Nova Gente que tem um carinho Pelo seu ministério E toda a Canção Nova Ô Rinaldo Qual é o apelido dele aqui na Canção Nova? Para, né? Não Caveirinha É Bruno Lambido Por que Bruno Lambido? Eu já não sei, né? Só sou o cabelo, né? Esse é o nosso querido Bruno Alvarenga Gente boa demais Aluno Pupilo Do Rinaldo Mas aqui é uma galera, gente Olha Isso é uma coisa que a gente tem Louvar a Deus Pelos músicos que a Canção Nova tem Graças a Deus Pelos músicos que passaram por aqui Se eu fizer uma conta Já passaram por aqui No Ministério de Música da Canção Nova Mais de 150 músicos Entre guitarristas Tecladistas Bateristas Saxofonistas Muito legal Baixistas Mais de 150 Para você ter uma ideia Então E todos esses Nós temos uma história com eles É bacana demais Então um abraço a todos vocês Que de uma forma ou de outra Serviram a Deus No Ministério da Música Um tempo Aqui na Canção Nova Meu abraço Meu carinho Aliás Sem vocês Nós cantores Não somos nada Eu aprendi a cantar Cantando Em estúdio Sendo dirigido Sendo acompanhado Sendo corrigido Por essas pessoas Ô meu amigo Peter de Laura Fala um pouquinho Do convidado de hoje A história dele Bacana A gente estava ouvindo Conversando um pouquinho Com ele Conversando um pouquinho Ali Tomamos um café Aqui nos bastidores Aliás Como sempre acontece Café maravilhoso Exatamente Inclusive o cardápio Há um ano É o mesmo Mas é bom Ainda bem Imagina um ano Mesmo ruim É bom Graças a Deus É bom É bom Olha o cardápio nosso Aqui de manhã Antes do programa É uma garrafa de café Preto Um refrigerante Aí tem dois salgados O que tem calabresa E o que tem frango É E o mini churros Que tem um docinho de leite É E o biscoitinho de vento É exato Você pode dizer Nossa Banquete Legal pra caramba Come isso um ano Pra você ver Mas ainda bem Que é bem feitinho Estou reclamando não Estou reclamando não É só a mesma coisa Mas é bom Mas vamos falar um pouco Do entrevistado É um cara jovem Um cara aqui Vizinho da gente Ele é aqui Da cidade de Lorena Da diocese de Lorena Aliás Um abraço Para o pessoal Aqui do Vale do Paraíba Um cara jovem Que teve uma conversão Interessante A conversão dele Foi dentro de casa Rezando pela mãe Acompanhando a mudança da mãe Um testemunho maravilhoso Um cara que Assumiu Uma amizade muito bonita Também com o padrasto Muito legal Porque geralmente Tem as desavenças Entre filho e padrasto Os enteados Existe esse conflito Não aconteceu Aliás Virou um parceiro Desse nosso entrevistado De hoje O cara que Experimentou drogas Experimentou álcool E hoje É ministro Da Eucaristia E é coordenador De um grupo de oração Cara De frente Muito legal Vale a pena você ficar aí Para ouvir essa história E é bacana Porque o que mais nos chamou Atenção nesse testemunho É que a conversão dele Não foi dentro do encontro Aquela conversão clássica Que eu sou convidado Aquela palestra Aquele momento da adoração Aquela oração Aquela música Não, não A conversão dele Aconteceu Dentro da própria casa Rezando pela mãe Que estava no alcoolismo E também com problemas De contaminação espiritual É interessante Porque a conversão Pode acontecer Em qualquer lugar Desde que você Abra o coração para Deus De repente nessa noite Vendo o programa Você que está aí na Pindaíba Que está aí errando No caminho errante De repente você pode Se converter hoje Já pensou nessa possibilidade? Ah não, Douglas Minha vida está muito boa Não quero mudar Ah, tudo bem Querer Não é poder De repente Deus pode mais Que o seu querer Que geralmente é assim E Ele tem um plano Na tua vida Fica atento Porque vai que hoje É o dia da sua conversão Então presta atenção Porque ele vem Da cidade de Lorena Da paróquia de Nossa Senhora De Fátima Está pronto o grupo aí? Venha para cá Meu amigo David Henrique Chega mais Irmão Deus tem um jeito de ir Ah, legal essa música De que disco é esse mesmo? CD Transfiguração Como é que é o nome dessa música? Jeito Certo Procurei ouvir lá A música Jeito Certo No CD Transfiguração É uma música muito legal O Rinaldo judiou de mim demais Jogou o tom dela lá em cima Mas eu consegui cantar Mas muito legal mesmo Depois eu vou chegar em casa Depois do programa Até vou querer ouvir essa música Porque realmente ela é muito boa Esses dias eu e o Peter Ficamos ouvindo música lá no estúdio São mais de 100 músicas gravadas Né gente? Bem mais 100 músicas gravadas A gente tentando fazer Uma seleção de 20 músicas A gente ainda estava em 60 E não conseguia fechar o repertório A gente está amadurecendo Uma entrevista Eu estou já convidando o parceiro Para poder fazer isso Vai acontecer uma entrevista Eu vou entrevistar o Dunga Eita E nós vamos falar e cantar essas músicas Aguarde Aguarde Segura aí Segura aí Obrigado Obrigado por ter nos recordado Dessa canção Rinaldo Bem-vindo meu amigo David Henrique Tudo bem? Tudo bem Bacana demais Acho que não está aqui Estou muito feliz Obrigado pelo convite Manda um abraço para a Lorena Estão pertinho daqui Para a sua paróquia Bom, quero mandar um abraço Quero mandar um abraço especial Para os meus familiares Que devem estar me assistindo agora Para os meus amigos Que são muitos Não ouso citar nomes E um abraço especial A minha paróquia Nossa Senhora de Fátima A toda a comunidade São Judas Quem é o padre lá? É o Monsenhor Luiz Carlos Um forte abraço Monsenhor Legal Monsenhor Luiz Carlos Isso Bacana Bacana mesmo Deus nos abençoe Através da audiência de vocês Sei que vocês gostam muito Que rezam por nós Que torcem pela gente hoje Você que nos acompanha Já há 21 anos Meu Você ficar num programa 21 anos Não é porque você é bom É porque você é perseverante É diferente Perfeito Só Deus Mas quando a gente encontra Pessoas Que perseveram Junto com a gente E faz o trabalho Chegar onde ele chegou É realmente É uma vitória É bacana demais Então Sei que você gosta Então aproveita Que você está vendo Interceda Pelo programa Pela produção Pela direção Pelos músicos Pelos cinegrafistas Pelos iluminadores Os técnicos de áudio É muita gente trabalhando Até faz uma continha Para mim aí O Rafael e Peter Quantas pessoas Agora Nesse momento Estão trabalhando Nesse programa Faz umas continhas Vai anotando Quem está no suíter Faz umas contas E depois fala para mim Só para você que está em casa Possa saber Quantas pessoas Participam de um programa Como esse Enquanto a gente vai Batendo um papo aqui O David Você começa a contar A sua história Me chamou a atenção Porque A sua história Ela é da infância Ela é da infância Uma história bacana Sofrida Mas que vai Vai desencadear Numa forma de conversão Que eu fiquei Surpreso Mas vamos falar Da sua infância primeiro Vamos lá Vamos recordar Como é que foi a sua infância Bom, a minha infância Como de muitas De muitas crianças Eu cresci num lar Onde Infelizmente Eu não tive A figura paterna Então Apesar de ter uma infância boa Feliz De brincar Eu sentia muito A ausência do meu pai E seu pai era ausente por quê? Estava separado da sua mãe? Não, na verdade Eu nunca conheci meu pai Ah, não Chegou a conhecer mesmo Cheguei a conhecer meu pai Então A minha família Era composta Pela minha mãe Pela minha avó E pelo meu irmão Até os meus 10 anos de idade Eu tive a figura Assim Do meu Bisavô Que era Chamado Nem do avô É, não é nem o avô Era o bisavô Bisavô paterno Isso Que eu trago no coração Tem muita boa recordação dele Eu lembro Às vezes Ressoa até a voz dele Conversando comigo Aquela coisa de bisavô De sentar E dar conselho Para o netinho Ali, sabe? Então Eu tive a figura dele Até os 10 anos de idade E aí Ele faleceu Ele teve um câncer E a gente acompanhou Todo esse processo O processo do câncer Graças a Deus Recebeu todos os sacramentos Foi Recebido pelo pai Mas eu perdi com 10 anos Então Dos meus 10 anos E seguintes Foi esse A ausência do pai Foi muito marcante Na minha vida Então Pai E avô Você não teve Não Nenhum tipo de relacionamento Não, não tive Somente com bisavô Isso Interessante isso E assim Durante esse processo Eu me lembro Que no período de escola Por exemplo Sempre quando chegava Aquela época Dos dias dos pais Para mim era Assim Tristeza pura Porque Enquanto os meninos As outras crianças Conficcionavam O cartãozinho O desenhinho Fazia aquela pedagogia De oferecer uma coisa para o pai Eu já sabia Que eu não teria Esta figura Para dar Então Graças a Deus Minha mãe sempre Tentou suprir Essa necessidade Então Nos eventos dos pais Minha mãe estava lá Nos eventos da mãe Minha mãe estava lá Mas Ela sempre marcava A presença também Nessa questão Tentando suprir A ausência do meu pai Interessante E esse detalhe A gente não conversou Antes do programa Dos bastidores Geralmente Na ausência do pai A figura do avô É presença Porque a gente sabe também Da importância do avô Na vida de uma criança Eu sou avô hoje E a diferença da relação Que minhas duas netinhas Têm com o pai delas Que é o meu filho Felipe E comigo Que sou avô A casa do avô Agora eu fico imaginando O bisavô Já era um senhorzinho mesmo Quer dizer Você é uma criança Um bebê Se relacionando Com uma pessoa bem Muito mais velha mesmo E até os dez anos Você teve essa presença Na sua vida Sim, até os dez anos Ele me ensinou Muitas coisas Desde brincar Até Eu me lembro Dos conselhos Que ele me dava Foi até os dez anos Aí após os dez anos Aí meio que Eu tive que me virar Sozinho No mundo masculino Digamos assim Porque a gente vai crescendo Às vezes a gente tem Alguns conflitos na escola Entre os amigos na rua E sempre tem aquela frase Eu vou chamar meu pai para você Eu olhava e pensava Você vai chamar minha mãe Para enfrentar o seu pai Então eu sempre tive Esse choque Então eu sempre tive que lidar Com essa ausência E sempre tive que Tive que amadurecer Para resolver os meus problemas Porque eu não tinha um pai Para chamar E eu não queria envolver minha mãe Para resolver um problema Com outro homem Então Dos dez anos Eu tive que Amadurecer nessa parte Da questão paterna Agora é interessante A gente estava conversando Quem cresce Só com a companhia da mãe É claro que a mãe se esforça A mãe faz de tudo Mas realmente fica aí Um registro Que deveria ter acontecido E não aconteceu Que é a pessoa do pai Mas como é que é então A sua relação Do dia a dia Com a sua mãe Eu sei que depois Vai aparecer aí Um padrasto Que vai ter uma boa relação Com vocês Isso é maravilhoso Mas esse período Antes dessa pessoa Como é que foi Você e sua mãe Como é que era Esse relacionamento Olha, graças a Deus A minha mãe Ela é uma mãe maravilhosa A minha mãe É aquele tipo de mãe Que sempre incentiva o filho Que quer proteger o filho Que fala Vai, você consegue Então, nesse aspecto Nós tínhamos Um relacionamento maravilhoso Dentro de casa A gente sentava Para assistir filmes juntos Então, eu tenho boas recordações Da minha mãe Nessa questão Durante essa semana Só a única coisa Que pegou na minha infância E marcou Foram os períodos Em que minha mãe Ela usava do álcool Ia para algum churrasco Ou para alguma festa De algum amigo E ela começava a beber Digamos, na quinta E só parava na segunda Então, essa parte Eu costumo pensar Minha mãe Da seguinte forma Na minha cabeça Eu dividia A minha mãe Que era normal Segunda a sexta Isso Que era amorosa Carinhosa Que incentivava E minha mãe Do final de semana Que é como se eu separasse A minha mãe verdadeira Da minha mãe Que pecava Do pecado da minha mãe Digamos assim Graças a Deus Desde criança Eu sempre tive a maturidade De ver a minha mãe Com esse olhar Eu sei quem é minha mãe E eu sei que Às vezes o que ela faz Não é o que ela é de verdade Então, eu via minha mãe E via As dificuldades que ela tinha Em relação à bebida Em relação a essas festas Esses churrascos E o que isso causava Na nossa família Porque Por diversas vezes A gente viveu Situações muito ruins Devido ao uso do álcool Devido ao uso O abuso do álcool É impressionante isso aí Essa versão Essa história Eu acho que eu não vi Nesse programa Olha só que são 21 anos De um filho Criado pela mãe E tendo que administrar E tendo que Definir dentro dele A visão da mãe Sim Impressionante E essa visão De uma criança É praticamente A visão que nós Temos que ter Como adultos De determinadas pessoas Que tem determinadas Fraquezas Muitas vezes você quer Rotular uma pessoa Pela fraqueza Que ela tem Ou pelo vício Ou pelo pecado E ela não é aquilo Na verdade Aquela pessoa Ela está se esforçando Ela está sofrendo também E olha só que bacana Como criança Você já conseguia Separar dentro de você O que era a minha mãe Normal E o que era a minha mãe Com a fraqueza dela Que era o alcoolismo Exatamente Tanto que Quando eu tinha mais ou menos Uns oito anos de idade Eu me lembro Que os meus amigos De infância Ali da rua Que a gente convivia Eles começaram A ir para a igreja Começaram a participar Da catequese Tudo E eu sempre Indo atrás E aí eu comecei A participar Do oratório E comecei a gostar Porque você Tinha jogos Tinha o lanche Da tarde Que o lanche É fenomenal Salesiano Isso Salesiano Salesiano é ótimo Tinha o lanche E tinha catequese Eu me lembro Que no começo Minha mãe não gostava Que eu fosse Então ela chegava Às vezes Num sábado Cansada De uma noitada E cadê o David? O David estava À tarde Estava na catequese Sumia de casa Então eu Com os oito Os dez anos de idade Comecei a fugir Da minha mãe Para ir na catequese Onde alimentou Ainda mais Essa visão De que minha mãe Ela é uma pessoa boa Mas ela tem As suas fraquezas Aí na catequese Eu fui tendo Essa orientação De que minha mãe Realmente podia melhorar Eu lembro que O pedido que eu fazia Com frequência A Deus Nas minhas orações Quando criança Eu lembro que O meu pedido Na primeira Eucaristia Era que minha mãe Parasse de beber Porque a bebida Era como se fosse A fonte De todos os males Lá em casa Porque quando minha mãe Bebia Ela arrumava os namorados Nada a ver Arrumava os namorados Vários namorados Teve vários namorados Sempre tentando Buscar um amor Que nunca chegava E a gente sabe Que esse amor Só é Deus Que pode preencher No coração humano Mas tudo isso Devido ali A fonte Que é a bebida Então Na catequese Eu mergulhei ali E comecei a buscar E pedi Na missa Todo dia Todo domingo Lá que eu ia Senhor, tira minha mãe Da bebida Tira minha mãe Da bebida E eu me lembro Que na minha Primeira Eucaristia A minha mãe Chegou pra mim E falou assim Olha, hoje eu vou Te dar um presente Eu não vou beber mais Isso com 10 anos de idade E aí realmente Houve um período Assim Um bom período Da vida dela Onde ela tentou Se abster mesmo Do álcool E foi um período Maravilhoso E eu me lembro Que foi assim Olha, Deus escutou Minha oração E eu era uma criança Tinha 10 anos Segura aí, meu irmão Legal, né, gente? Você que bebe Você que faz uso Errado Da bebida Eu não estou dizendo Que você Não pode tomar uma cerveja Um cálice de vinho Porque Sabendo Fazer o bom uso De uma maneira Equilibrada Não vejo Com sinceridade Eu não vejo mal algum Mas Você que já detectou Que na tua vida O álcool Te faz escravo Veja o que você Está causando No teu filho Ao mesmo tempo Quero louvar a Deus Para essa criança David De 8 a 10 anos Que já podia olhar Para sua mãe E saber que Segunda a sexta Era a mãe Inteira E de Sexta à tarde Até domingo à noite Era a mãe Dependente do álcool Que bom que hoje Ele está aqui Para contar essa história Porque Isso pode estar Acontecendo aí Na sua própria casa Na sua casa Um problema Com o álcool Então Fica atento O segundo bloco Vem aí E você vai saber Como é que essa história Vai se desenvolver Eu já sei Fiquei encantado com ela Você vai saber também Tá bom? Daqui a pouquinho A gente volta Ele orou E muita gente curou Ele orou Muita gente curou Ele falou Só o pobre ouviu Quando caminhou Também conheceu O que o pai Por amor Concebeu Ele ouviu Meu problema Escutou Quando caiu Por amor Levantou Se hoje estou aqui É porque ele chamou Foi assim Que ele me conquistou Daqui a pouquinho A gente volta Não serve aí não Nada do que possa Me acontecer Me acontecer Foge do olhar De minha mãe Que ouviu Jesus dizer Eis aí o teu filho Sempre vou ouvir Quando interceder Se eu me perdi Se eu me afastei Por sua intercessão Foi que eu voltei Só a mãe Pode imaginar Onde o filho está Jamais pude me esconder Do seu olhar Vem me visitar Vem me ensinar Vem me ensinar Vem me ensinar A servir com amor A dizer meu sim Me ensina a esperar A silenciar A silenciar E em pé Permanecer E ao seu filho Obedecer E ao seu filho Obedecer E ao seu filho Obedecer Oh, coisa boa Oh, Peter de Laura O que você tem pra nós aí, meu irmão? Temos um convite pra você Que nos acompanha agora Pelo sistema Canção Nova de Comunicação Que tal você participar aqui do PHN? Muito fácil PHN Oficial Tudo Junto No Facebook PHN Underline Oficial No Instagram E você também pode mandar o seu testemunho Para o PHN Arroba Canção Nova .com Tudo Junto Sem acento Tá bom? Vem participar aqui com a gente Essa história Que é o PHN Esse modo de vida Esse propósito de vida Ele pode ser enriquecido Pela sua partilha Então entre em contato Quem sabe Logo, logo você não estará aqui com a gente Tá bom? Repetir PHN Arroba Canção Nova .com Beleza? Recado dado E você tem hoje a nossa participação nele Que fazia tempo que não aparecia no programa Então, rapaz Estava fazendo falta Chovendo nas caixas de e-mail Reclamações Cadê o rapaz Que aparecia para brilhantar Do topete Da barba Né? O rapaz Talentoso Tanto Diante como atrás das câmeras É talento pra tudo quanto é lado Ele é talento Mas ele veio Com vocês O Pantera Negra E aí Beleza Tava com saudade Disse aqui mesmo Rapaz Você faz falta nesse programa Você não pode ficar muito tempo Longe não A gente estava de férias E pior que teve até gente Que perguntou Da minha ausência Tá vendo Minha mãe falou Por que você não está aparecendo? É Mas estava aqui novamente Graças a Deus Agora descansado Depois de um período de férias Estava com saudades de vocês E claro Depois de um tempo Vimos com o que? Com novidades Para você E hoje eu vou trazer Um vídeo novo Quar Quar Lá nós criamos Um novo Uma nova série de vídeos Que chama Cantar Olando Nós fizemos aí Uma brincadeira Cantar Orando Então nesse vídeo A pessoa O nosso convidado Ele vai E canta uma música Faz uma pequena reflexão Traz um momento de oração Depois volta a cantar Então confere aí O vídeo Cantar Olando Com a nossa irmã Ana Paula Irmã Ana Paula É freira mesmo É irmã Acompanham Música Canção Nova Eu sou a irmã Ana Paula Das irmãs Carmelitas Mensageiras Do Espírito Santo Estou aqui com muita alegria Para aclamarmos juntos O sopro da boca de Deus Sobre a nossa alma Nesse momento Peço que você agora Se coloque diante do Espírito Com teu coração rasgado Eu creio poderosamente Que Deus Quer penetrar o mais íntimo Do teu coração Agora nesse momento E te fazer uma pessoa nova Dar sentido A tua vida Trazer de volta O teu sorriso O brilho Dos teus olhos Te fortalecer Nesse momento De tribulação O Espírito O Espírito é a nossa força Queridos filhos Por isso cantemos juntos Minha alma tem sede Minha alma tem sede De ti De ti, ó meu Deus Minha alma Suspira por ti É isso aí Irmã Ana Paula Já conhecia a irmã Ana Paula, Pedro? Claro, com certeza Um grande abraço, irmã Ó, arrebentando Por onde passa, né Várias pessoas Já foram tocadas Pelo Ministério da Irmã Isso aí Muito fera É isso aí Esse e muitos outros Conteúdos musicais Você encontra em Youtube.com Barra Música Canção Nova Agora você quer Outros tipos de conteúdos também Conteúdo de oração De formação Documentários Séries Acessa lá também Youtube.com Barra Canção Nova E já tá feito convite Pros dois aqui também, ó Como são dois Cantores De muita Boa Qualidade Pra vocês ir lá também Gravar ou cantar Olhando É só chamar, né Então vamos Chamei Beleza Depois do programa A gente tá lá já Beleza, valeu É nóis, tamo junto Valeu, Rafa Valeu Parece em casa hoje Pra gente comer uma pizza Lá, gravar algumas coisinhas Pode deixar Leva pro Peter Bacana demais, né Vamos continuar aqui Então nossa entrevista Porque tá muito interessante Que legal Ô meu amigo David Bom, então o tempo Foi passando Claro que Aquela criança Também vai conhecer As dificuldades da rua Porque Enquanto somos crianças O mundo ainda Não nos cobra tanto E não nos apresentam Tanta coisa ainda Mas vai chegando A adolescência E aí a gente vai sentir O peso Do que foi Essa história até então Como é que Quando que a coisa começou A complicar na tua vida Exatamente isso que você disse Enquanto você é criança Você ainda Fica resguardado De conhecer certas coisas Eu me lembro que Logo após eu fazer Minha primeira Eucaristia Em vez de pegar firme E continuar na perseverança Na catequese O que o David fez? Como muitos jovens fazem Terminou o sacramento Tchau Vou Vou pro mundão E foi exatamente isso Então Com meus 11 anos de idade Já comecei a experimentar O álcool Coisa que eu abominava Na minha mãe Comecei a experimentar O tabaco Coisa que eu abominava Também na minha mãe E aí Foi Fui experimentando Isso com 11 anos 12 anos Eu sei que Quando eu comecei A mergulhar mesmo Assim Desenferiado Foi quando eu comecei A chegar ali Beirando uns 12 13 anos Não me recordo Mais ou menos Assim com exatidão Mas eu me lembro Que nessa idade Foi a idade da loucura Porque Aquela criança Quando chegou Com 12 13 anos Percebeu que Aquela ausência de pai Começou a se transformar Numa revolta Mas a minha revolta Não era focada Contra a minha mãe Não era focada Contra a mim Eu sei que A minha revolta Eu não sei Onde eu focava Então eu tinha que Explodir alguma coisa Você não tinha Uma raiva da tua mãe Uma raiva da tua história Não Não culpava a minha mãe Não culpava A minha história Mas eu senti Eu senti essa raiva Eu me lembro que Constantemente Eu tinha raiva Então Eu era uma criança Assim Tranquila Eu comecei a ser agressivo Brigão Na escola Os amigos meus Que estiverem vendo Esse testemunho Vai lembrar Porque na escola Você falasse um desaforo Para mim Já era briga Assistia filme de luta Já saia para a rua Querendo pegar alguém Mesmo para brigar Então Todo aquele sentimento Chegou a adolescência Explodiu tudo E aí Misturou com álcool Com tabaco Comecei a experimentar Maconha Comecei a experimentar Outras drogas Xeracola Resina Aqueles produtos químicos Que você usa Para pintar Ou para remover Tudo aquele tipo De material Comecei a experimentar Com alguns amigos Que na verdade A palavra é de dizer Que as más companhias Corrompem os bons costumes Então eu comecei a andar Com uma galerinha Da pesada Eu separo Aí dessa galerinha Tem os verdadeiros amigos Que ainda continuam Amizade ainda E tenho eles No meu coração Mas tinha uma galerinha Da pesada Que estava sempre ali Convidando a gente A mergulhar cada vez mais No fundo do poço É você que está em casa Agora nos vendo Às vezes você fala Mas por que o meu filho Está assim? Por que o meu filho É assim? Essa pergunta Ela vem Ela vem tardia Ela vem Depois que você Começa a perceber As consequências De alguma coisa Que não vai Indo bem Na sua própria casa Então muitas vezes Nós vamos acostumando Com determinadas situações Determinados erros Determinadas ausências E nós não vamos percebendo O que isso está causando Nos filhos Então preste bem atenção Você que agora Está administrando Um problemão Na sua casa Ou você que está começando Uma vida O seu filho está pequeno Você já detecta Que algumas coisas Na sua vida Não vai bem Então muitas vezes As pessoas passam Como que Uma década Por exemplo Uma década Onde a criança Já tem cinco anos E vai até os quinze Ou então do zero Até os dez Ou dos dois Aos doze Dos quatro Aos quatorze Enfim Uma década Com uma deficiência Na família Mas isso não traz Ainda Grandes consequências Porque O mundo infantil Ainda protege Aquela criança Ela não sai tanto De casa Ela não está em contato Com o mundo lá fora Ela está estudando Em uma escola próxima Você vai levar Você vai buscar Enfim Mas a situação Continua Que situação é essa? Não sei Pensa aí Mas de repente Aquela criança E não adianta você Também proteger Excessivamente Seu filho Porque um dia Ela vai sair de casa Só que ele tem que sair bem Ele tem que sair bem Um dia Seu filho não vai estar Mais debaixo da sua asa Ele vai fazer Um curso profissionalizante Em outra cidade Daqui a pouco Chega a faculdade Ele vai sair de casa É inevitável Então ele tem que sair bem Mas que ele vai sair Ele vai sair Mas quando o seu filho Começa a sair A aumentar a sua rede De relacionamento Aquele período Onde aquela informação Não foi dada Ou aquela informação Errada Foi dada Então aí vai ter A sua manifestação Aí as consequências Virão Então Aí entra o pai Com desespero A mãe com desespero O que eu faço com o meu filho O que agora O que está acontecendo Normalmente quando chega Esse pai E essa mãe Conversando Buscando essa ajuda Aqui conosco Que é uma solução Imediata Aí a gente começa A entrevistar o pai E a mãe Mas como é que foi Como é que foi isso Como é que foi aquilo E ele ou ela Vai dizendo Eles mesmos vão Percebendo onde foi a falha Então para você Que está agora nos vendo Por favor Faz um balanço Vou te dar um exemplo bíblico Tá bom Na primeira pesca milagrosa Quando Jesus chega Para pregar Sobre Em cima da barca De Simão Que nem era chamado Pedro ainda O que que Simão E os pescadores Estavam fazendo Consertando as redes Porque Senão eles não iam conseguir Pescar de novo Jesus chega Na hora Na vida Daquelas pessoas Quando eles estão Consertando as redes E depois que eles consertam Jesus diz Joga a rede de novo Ah mas nós já tentamos 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 Não conseguimos nada Agora vocês já consertaram a rede Joga a rede Nós já tentamos Mas não conseguimos Mas por causa da tua palavra Nós vamos jogar de novo Tem um período Da nossa vida familiar Que a gente tem que Consertar as redes Para a gente pescar O nosso filho de novo Pescar nosso pai Nossa mãe E se você não conserta Essa rede Meu irmão Difícil Quer dizer As consequências Vieram Maconha Promiscuidade Bebida Tabaco Isso durou Quanto tempo Na tua vida? Olha Eu costumo pensar Que houve períodos Em que Houve mais intensidade E menos intensidade Nesse período Infelizmente Coitado A minha mãe Ela perdeu o controle Sobre mim Então eu era um jovem Que eu entrava E saia da minha casa A hora que eu quisesse Inclusive podia levar As meninas Para a minha casa Que não teria problema nenhum Por quê? Porque lá em casa A relação minha Com a minha mãe Já não era uma relação De que o filho Obedece a mãe Porque na época Da revolta Eu falava assim Mãe A senhora tem Sua dificuldade Eu ajudo você Então você tem que Também você tem que me liberar Fazer o que eu quero Então Ela meio que perdeu Ali a autoridade Sobre mim Naquele momento Então foi um período Por exemplo Dos meus 13 aos 16 anos Foi um período Intenso de drogadição Intenso de drogadição Porque eu estava solteiro E apesar de você Viver esse período Intenso de drogadição Eu era um cara Que não faltava na escola Que estudava Os professores Ficavam assim De cabeça De cabelo em pé Porque eles não entendiam Como um garoto Você ia bem na escola Eu ia bem na escola Tinha boas notas Como um menino Que ia bem na escola Era um menino revoltado E aprontava na escola Eu era arteiro Era um menino arteiro Mas sempre foi um menino educado Apesar de ser muito arteiro Era muito educado Conversava com os professores Aquela coisa De querer agradar E conversar E ter um relacionamento bom Mas era muito intenso De drogadição Saia da escola Droga Então eu estudava No período da manhã Saia em meio dia Almoçava E aí eu juntava os amigos E ficava Andando de skate Usando droga Até umas 10 horas da noite 11 horas, meia-noite E voltava em casa Tomava o banho Ia para as bagunas Para as baladas Para os bares Ia para a edição E aí no outro dia Mesmo quebrado Ia para a escola Dormia lá Saia da escola Aquela mesma rotina E nesse mesmo período Sua mãe ainda continuava No vício do álcool No vício do álcool Quer dizer Eram duas situações Graves Mãe e filho Agora bebendo Sendo que o filho Além de beber Usava droga Estava na rua Na prostituição Na promiscuidade E por aí afora Agora teve um período De uma banda Como é que é? Como é que é essa banda Na sua vida? O que foi isso aí? Sim, eu costumo pensar assim Que a banda Ela foi um sonho Assim de garoto Assim Porque eu comecei a ouvir rock Mais ou menos Com uns 11 anos de idade Rock pesado Isso Comecei aqueles rocks E os clássicos E aí começou a mergulhar também Desde um hard rock Até um Um gothic metal Onde tem muitas letras Blasfemas Muitas letras satânicas E comecei a mergulhar Nesse mundo Só que aí Esses amigos Que a gente vivia Nesse mundo Eu compunha Eu tinha muita facilidade Em expor sentimento Em escrever Gostava de poesia Então eu escrevia Aí o que aconteceu? Um amigo meu Que tinha uma banda de rock Que eu escrevia Para a banda dele O nome dele é Gustavo Ele é muito importante Na minha história de conversão Ele de uma hora Para a outra Ele saiu da banda dele Não quero mais tocar Não quero mais cantar E acabou E aí aquilo mexeu muito comigo Mas o que aconteceu com você? Você vai jogar O nosso projeto fora A nossa letra Tudo aquilo que a gente tinha planejado Jogou E aí o que eu fiz? Para não perder A minha letra Aquela coisa da vaidade Não, tem que gravar Tem que produzir Eu falei assim Eu vou encabeçar o projeto Da banda Mesmo não tendo ainda O talento necessário Para cantar Vamos tentar Encabeçar esse projeto Então Isso foi mais ou menos Em 2011 Eu tinha o que? Uns 20 anos Mais ou menos Uns 20 anos de idade Então Foi um ano intenso De banda Tentando produzir Gravei um EP em São Paulo E shows Da região Nesses barzinhos E tocando Mas sempre Nessa vida De drogadição De promiscuidade Bom Chega uma hora Que a vida Começa a mudar É natural Alguns mudam aos 20 Outros mudam aos 30 Tem erros Que a gente Insiste em cometê-los Porque a vida Não nos cobrou Uma resposta Diferente ainda Portanto Pai, mãe Muitas vezes É necessário Ter paciência Com seu filho Porque vai chegar O período Onde O mundo Ao redor dele Vai amadurecer Problemas diferentes Ele vai ter que administrar E aí começa Essa metanoia O que é uma metanoia Meta É mudança Noia É pensamento Então Vai acontecer A metanoia E isso é a vida Que faz Não adianta A vida começou A te exigir Porque Você apesar De estar nessa vida louca Você também Se preocupava Com a sua mãe Sim Apesar de você Estar no rock and roll Apesar de nada Quanto o ritmo Do rock Mas a gente sabe Também que o ritmo Do rock Assim como outros ritmos Também Pessoas usam Para fazer coisas Ruins Erradas Então Esse tipo De situação É que a gente Condena Digamos assim Que a gente Não acha legal Mas Você Mesmo Nisso tudo Você se preocupava Com a sua mãe Foi justamente A sua mãe A gente vai contar Isso daqui a pouquinho Que foi O que te Levou A conversão Mas Quando é que você Começou a se preocupar Mesmo Puxa Minha mãe também Como é que foi isso E a entrada Do padrasto Na sua vida Bom Foi mais ou menos No ano de Acho que se não me engano 2009 Foi quando ela conheceu O meu padrasto Toda vez que minha mãe Vinha com o namorado em casa Eu já pensava Ah esse não adora Porque era frequente Ela tentando arrumar alguém Ou uma pessoa legal E acontecia alguma coisa Que não dava certo Muito também Por causa da bebida Às vezes Algumas pessoas Não tinham paciência Não era isso Que eles queriam Para a vida deles Em relação A minha mãe E aí Acabava que Acabava o relacionamento Eu desisti Eu lembro que na minha infância Eu desisti De chamar os namorados Da minha mãe de pai Eu tinha colocado No meu coração Que eu nunca mais Ia chamar ninguém de pai Mas em 2009 Apareceu O Francisco Rosemir Lá em casa Eu olhei para ele Ele vai lembrar E destratei ele Porque como eu já estava Revoltado Mal educado E eu olhei para ele É isso aí Só não bate na minha mãe Senão eu vou arrebentar você Falei para ele Olha para você ver Que tipo de Como que é o cumprimento Como a gente se conheceu Então Só que ele foi começando A conquistar o nosso coração Mesmo sem A gente ter envolvimento Ainda Com a igreja Por quê? Porque eu percebi Que ele cuidava da minha mãe Então ele se preocupava Se a minha mãe estava bebendo demais Ele se preocupava Onde eles estavam indo E o tipo de bar Que ele estava indo Então eu percebi Que ele tinha um sentimento Que era parecido Com o sentimento que eu tinha Que era de cuidado Eu era Apesar de ter uma vida Muito louca Descabeçado Eu sempre fui uma pessoa Muito responsável em casa Sempre trabalhei Sempre ajudei Com o orçamento de casa Minha avó sempre confiou em mim Minha mãe sempre confiou em mim Nessa questão Então eu assumi Um papel também de homem Dentro de casa Apesar de ter Essa vida errada Eu achava que Se eu ajudo com as contas Eu sou homem de fazer O que eu quero Eu tenho a minha liberdade Eu tenho o meu direito Mas eu comecei a ver O Francisco Como esse parceiro Que iria me ajudar A cuidar da minha mãe Que era assim Ali Vamos supor que Metade da minha vida Era viver com a minha mãe Então Meu foco era A mudança da minha mãe Mas eu mesmo Não queria mudar Eu mesmo estava ali Estagnado Então eu achava Que ela tinha que Procurar um tratamento Parar de beber Parar de ir em certos lugares Mas eu podia continuar Viver a minha vida Então Aquela oração Que eu fazia Quando eu era criança Eu deixei de fazer Mas eu alimentava Um desejo de mudança dela Mas não minha E sem perceber Eu comecei a adquirir Hábitos Que ela também tinha Beber Com muita intensidade Ter uma vida promíscua De ter vários relacionamentos Então eu comecei A espelhar Comportamentos Que ela tinha Essa pessoa Sempre Deus manda Alguns anjos Na nossa vida Pessoas que Entram No decorrer Da nossa vida E as coisas Vão se ajeitando Vão se ajeitando Então você começou A perceber Aquela referência De pai E de vô Que você nunca teve De repente Uma figura masculina Entra E traz um valor novo Na sua Começou a clarear ali Então Sim Você começou a se preocupar Mas ao mesmo tempo Começou a perceber Que Tinha algo bom Em tudo aquilo lá Como é que Você foi caminhando 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 Até que você Começar a se preocupar De fato Com a sua mãe Bom Eu costumo Quando eu penso No meu passado Na minha história Eu vejo que Deus sempre Me preservou De ter A raiva da minha mãe Isso me ajudou muito A sempre alimentar E esse sentimento Esse cuidado Com a minha mãe Foi aonde Me levou A experimentar Conhecer Deus Então quando O Neil Entrou na minha vida Eu chamo ele de Neil De pai Enfim Quando ele entrou Na minha vida Eu percebi Que ele iria ajudar A transformar Minha mãe Tanto é que Ele às vezes Ele parava Ele bebia menos Para cuidar Da minha mãe Então Eu achava ali Que nesse processo Ele vai ser um cara Que vai me ajudar E aí eu me lembro Que quando eu chamei Eu cheguei Minha mãe E falei assim Mãe Eu já era homem Já tinha o que 19 anos E para mim Era vergonhoso Chamar um outro Homem de pai Porque Não teve a referência E não achava Que ninguém Iria me amar Como filho Mas eu lembro Que eu cheguei Minha mãe E disse Mãe Minha mãe Pergunta para o Neil Francisco Se eu posso Chamar ele de pai Aí minha mãe Foi aquele jeito De mãe Olha o David Já está Te vendo como um pai Gostaria de saber Se ele pode Chamar você de pai E aí ele falou Que podia Ficou feliz Também Aí eu comecei A chamá-lo de pai E eu sei que foi Nesses momentos Foi um bálsamo No meu coração Toda aquela ausência De pai Começou a ser diluída Com a presença paterna Hoje graças a Deus Nós temos um relacionamento Maravilhoso Ele é o meu pai O pai que Deus me deu O pai que Deus Espegou para mim Dá tempo Dá tempo ainda De um VT Opa, vamos lá então Tem um VT Vamos ver Um VT Roda o VT Para a gente Vamos lá Nossa família Sempre foi Muitas brigas Muita bebedeira Eu não me entendia Com a minha mãe A gente sempre brigava Muito O David Sempre brigou Muito com o irmão dele E depois que a gente Conheceu Jesus Realmente A gente hoje Vive uma harmonia Nas reuniões de família A gente sempre está Todo mundo junto Se respeitando Se amando Com a graça de Deus E falar do David É falar do grande amor Da minha vida Se Deus não tivesse me dado ele Quando eu tinha meus 16 anos Hoje eu não estaria viva Para estar falando dele aqui Ele é um bom pai de família Um bom marido Um ótimo filho Eu sou suspeita em falar Dele pelo amor Que eu sinto por ele Ele É tudo na minha vida Os meus filhos É o maior presente Que Deus me deu E principalmente agora Os meus netos Que eu amo demais É o David Para mim é um Bom rapaz Gosto muito dele Tem ele como um filho Ele é um Excelente rapaz Trabalhador Eu gosto muito dele Nós te amamos Viu meu filho Muitas felicidades A mãe e o pai Te amam muito Beijos Que legal Bacana demais Isso aí gente As vezes você pensa Que a sua vida Não pode ter um recomeço As vezes você vê que a mulher Ou ficou viúva Ou o marido foi embora Ficou com o filho E agora Aí é uma história maravilhosa Com 19 anos Ainda na droga O David pergunta Para a mãe dele Mãe Pergunta para ele Se eu posso chamá-lo de pai Essa pergunta Eu tenho certeza Tocou o coração do Francisco Tocou Tocou e tocou muito E tocou o coração da mãe Tocou o coração do David E a gente vai contar depois Como é que tudo isso Se transformou Num grande milagre Num grande milagre Tá bom? Fica aí A gente volta daqui a pouco Vai caminhar Vai caminhar Na estrada eu vou te curar A cada passo junto a mim Verás que não chegou o fim E nada vai poder Te deter Te deter Se começar a crer Se gritar Por compaixão Os meus braços Te sustentaram Vai caminhar Na estrada eu vou te curar A cada passo junto a mim Verás que não chegou o fim Nada vai poder Te deter Se começar a crer Se gritar Por compaixão Os meus braços Te sustentarão Não imagino a minha vida Sem você Não supero os meus medos Sem te ouvir Sem te ouvir Não aceito a minha dor Sem te abraçar Não consigo ir em frente Sem te olhar Não imagino a minha vida Sem você Amo demais Sou metade da metade Sem te amar Me faz melhor Só preciso do teu jeito de pensar Não vai ter fim Escrevi você no íntimo de mim E se eu partir Na eternidade Eu vou te esperar Maravilha Rapaz, que letra linda, cara Puxa Gente, o mundo está precisando de amor Só isso É isso mesmo, cara Os males do mundo hoje A gente vê aí encontros de cura De libertação De conversão Tantos temas Que a gente nem sabe mais Como colocar tema Em acampamento Aqui na Canção Nobre Você tem ideia Qual o tema Mas na verdade O que falta É amor, cara Mais amor Mais publicidade E tem pouca gente Pregando o amor Tem muita gente Falando do diabo É muita gente Falando do diabo Parece uma propaganda Do diabo E tem gente Ninguém fala do amor, cara Ou até mal Resolvido Que é ajudar as pessoas Mas a própria vida pessoal Sentimental está mal resolvida Então a gente tem que Começar a ajudar as pessoas Do jeito certo A gente resolve alguém Se resolvendo primeiro, né? Quem é mal resolvido Não consegue resolver nada De ninguém Vou dar um conselho Para todos os pregadores do Brasil E eu me sinto no direito De dar esse conselho Porque faz 30 anos Que eu acompanho Um homem chamado Monsenhor Jonas Abib Fiquei muitos anos Do lado do Padre Léo E até do Padre Rufus Esses homens não falavam Do diabo Esses homens falavam Da obra Que muitas vezes Acaba com O ser humano Mas eles não eram Divulgadores do diabo Eles eram divulgadores Do amor de Deus Da misericórdia Foram Grandes pregadores E que hoje O Brasil Sente muita falta Desses pregadores E E está faltando Gente para pregar O amor verdadeiro E para cantar Também o amor verdadeiro É O amor que pega Um ser humano E dignifica A humanidade dele E faz com que ele tenha Uma estrutura boa Para receber a espiritualidade O poder de Deus Então vamos pensar nisso Eu tenho ficado muito preocupado É muita gente Falando do demônio E pouca gente Falando de Deus Está na hora De a gente repensar isso Está na hora De a gente começar A fazer propaganda Do bem Tá bom? Fica aí um alerta Tá jóia? Vamos falar desse livro? Esse livro é o livro Do padre Bruno O padre Bruno Costa O padre É Teve essa inspiração Maravilhosa O título do livro Já é um desafio Para nós Lutar sempre Desistir Jamais É o livro aqui Da editora Canção Nova Você pode adquirir Pelo loja.cancionova.com Ou pelo telefone 12 3186 2600 É um livro Que te motiva A não desistir E a lutar sempre Em toda ocasião Então o padre Bruno Ele vem Identificando os motivos Que nos levam a desistir E junto com esses motivos Ele consegue achar os meios De não parar de lutar Então vale a pena Para você investir Na sua espiritualidade Investir Nas coisas que para você São caras A gente não pode desistir De alguém A gente não pode desistir Da nossa família Como nós estamos vendo No testemunho de hoje É um exemplo De um cara que não desistiu Da família Não desistiu de ser família Então adquire esse livro Tá certo? É uma indicação Tá bom? Que nós colocamos aí A sua disposição Tá bom? Maravilha Vamos trocar de lugar? Vamos lá né? Chega aqui então Toma aí Que música Parabéns hein? Valeu cara Isso aí Tamo junto Meus amigos tocadeiros Abrilhantaram Ainda mais Esse cara no violão também É brincadeira Não Aí nós vamos embora É doido né meu David Chegou um momento que você No desespero Você começou a querer rezar pela tua mãe E a sua conversão acontece Justamente dessa forma Foi uma conversão Que aconteceu dentro da sua casa Rezando pela sua mãe E a gente tem direto agora esse assunto Porque É o último bloco do programa E é isso que me chamou atenção No seu testemunho Como é que foi isso? Você Você vê na sua mãe Sua mãe começou a ter problemas sérios também Espirituais né? Deus te capacitou Mesmo na drogadição Mesmo na bebedeira Mesmo na promiscuidade Deus te capacitou com amor pela tua mãe Pelo teu badá Eu sempre confundo É padrasto Padrasto E Bacana demais isso Como é que foi isso? Conta pra nós Bom uma coisa importante Que Que deve ser dita né? A minha avó Ela lutou Pela minha mãe Por muitos anos Elas sempre tiveram conflitos Minha mãe e minha avó Mas a minha avó Sempre lutou da maneira errada Pela minha mãe Minha avó Ela é espírita Enfim então Ela tinha uma prática Muito de tentar Ir nesses centros E tentar A solução Dos problemas Da nossa casa E da Do abuso Da bebida da minha mãe Por essas vias E foram anos Anos e anos E anos Tentando Por esse meio A cura da minha mãe Mas No dia 4 de janeiro Eu tenho até a data Que legal No dia 4 de janeiro De 2012 Foi um marco Na nossa vida Porque A minha mãe Ela estava No aniversário E ali Ela consumiu muito A bebida alcoólica Fez um uso Muito excessivo Da bebida E ali Ela começou A ter um comportamento Estranho Ela começou A agredir minha avó Verbalmente E depois até Em vias de fato Até fisicamente Meu pai estava junto Estava tentando conter Mas como a minha mãe Ela só ouvia a mim Ela respeitava a mim Então Me chamaram em casa Dia 4 de janeiro Me chamaram em casa A vizinha ficava Do outro lado da rua Fui lá Tentar buscar minha mãe E percebi que minha mãe Já estava Diferente Fui Busquei minha mãe Peguei ela no colo Para você ter noção Imagina a cena Meia noite Você atravessa Com a sua mãe A pracinha da sua casa Com a sua mãe no colo E tinha um carrinho de lanche Onde fica muitas pessoas Então você imagina A situação De vexame Aí a gente entrou E me deu uma loucura Naquele momento Eu falei assim Eu vou jogar todas Essas bebidas fora Chega Me deu uns 5 minutos Assim sabe E comecei a jogar Whisky Vinho Cerveja E tudo que tinha em casa A gente tinha em casa Uma adega Praticamente uma adega E comecei a jogar fora E aí de repente Minha mãe manifestou É aquilo que a gente chama De opressão Teve uma manifestação espiritual Do mal Ela falou assim Para mim Se você me der Um copo de pinga E acender um cigarro E me servir Eu deixo sua mãe E vou embora Foi aí que eu tive 5 minutos Porque que eu pensei Minha mãe Enche a cara de bebida E fala que é culpa do diabo Vai culpar o diabo E vai tirar a culpa dela E me deu Aqueles 5 minutos De jogar tudo fora E eu também bebia E eu também Rachava bebida com ela Cigarro com ela E me deu 5 minutos De jogar essas coisas fora Foi aí que ela ficou Agressiva Ao ponto de partir Pegar a faca E querer Partir para cima da gente E transfigurou Mudou a afeição Completamente Desfigurou a minha mãe E a gente começou A ter um combate físico Ali com o demônio Eu já não sabia Rezar direito Não lembrava O Pai Nosso Ave Maria Me lembro que Apesar de a gente ter Essa vida Fora da presença de Deus A gente tinha Alguns elementos Alguns sacramentais Em casa Por exemplo Água benta Tinha em casa Terço Sal exorcizado Tinha um arsenal Dentro de casa mesmo Tendo uma vida lá Um pé na igreja Um pé no mundo E aí foi onde a gente foi Jogando os sacramentais Na minha mãe Jogamos No momento do desespero Desespero Sabe aqueles terços De parede enorme Jogou em cima da minha mãe E meio que ficou travado Aquele terço no chão E a gente lutando com ela Aquele terço enrolado nela E não dava tempo De chamar ninguém Porque ela estava assim Uma força sobrenatural Que você não consegue imaginar Eu e meu pai Não conseguimos segurar a minha mãe E meu irmão está junto Enfim E aí eu me lembro No momento que ela acalmou Isso era umas três horas Da manhã mais ou menos Eu peguei Me deu um estalo Eu falei Vou dar um gole de água Para ela Só que em vez de pegar Da torneira Da geladeira Eu fui e peguei Da água benta Sem ela saber Sem ela ver nada E eu ofereci para ela Bebe um pouquinho d'água Para a senhora descansar Para a senhora relaxar Ela bebeu Daqui a pouco Do jeito que ela bebeu Ela voltou E cuspiu Água benta Seu desgarçado E veio para cima de novo E tudo aquilo de novo E xingando Eu vou matar vocês Aquela coisa Que acontece na opressão E a gente sabia o que fazer Mas ali Diante da minha mãe A gente chorando Se Jesus Eu não sei mais o que fazer Salva a minha mãe Ajuda a minha mãe De repente Minha mãe desmaiou Isso era umas 5 horas da manhã Mais ou menos Desmaiou Apagou E aí Como eu estava desempregado Na época Eu falei assim Pai O senhor tem que trabalhar Amanhã cedo Ou seja Daqui a pouco 7 horas O senhor tem que estar lá E falei Meu irmão Você tem que estudar Então vocês vão dormir E eu vou ficar de olho nela Porque qual que era Minha preocupação Ela acordar E tentar fazer algum mal Para nós Ou para ela mesma E eu fiquei de plantão lá Sentado no sofá Ela deitada no outro E lá De prontidão lá De repente Isso mais ou menos Entre 5 horas 5 e meia da manhã Eu escutei uma voz Que me fez uma pergunta E a pergunta era assim É assim que você Quer continuar vivendo? Aquela voz Era tão forte Só que não é uma voz Que eu escutei no coração É uma voz Que eu escutei mesmo E eu tinha acabado De ter um contato Com o mal ali Na minha mãe Eu fiquei assustado Depois veio de novo Essa voz É assim que você Quer continuar vivendo? Mas trouxe uma paz Tão grande Para o meu coração Que na hora Caiu a ficha É Jesus É Jesus Que está falando comigo E aí Eu me levantei Da minha cadeira Lembro que fui Na porta da cozinha Eu não sabia Mas Em Apocalipse 3 20 vai dizer Eis que estou à porta E bato Se alguém abrir a porta Entraria em sua casa Seria com ele E ele comigo E foi exatamente O que eu fiz Eu abri a porta da cozinha E falei assim Jesus Pode entrar E fazer o que o senhor Quiser da minha vida Eu não aguento mais E fechei a porta Retornei E sentei no sofá Quando eu sentei no sofá É como se minha vida Passasse na minha frente Todos os meus pecados Todos os meus erros E aí começou a brotar Um sentimento De tristeza Uma profunda tristeza Um arrependimento Coisa que eu nunca imaginei Que eu ia poder sentir E aí comecei a chorar E ia chorar De escorrer Lágrimas E ranho Aquela coisa assim Que você Se acaba de chorar E minha mãe desmaiada E ninguém Só eu e Deus Ali E aí eu falei assim Chega A partir de hoje Chega A primeira coisa que eu pensei Eu vou tirar o largador O piercing Vou tirar o largador Eu vou Sair da banda Vou pegar minha mãe Vou levar ela Num psicólogo Vamos fazer um tratamento Vamos buscar a Deus É isso É a solução E aí Amanheceu Deu seis horas da manhã Sete horas Reuni O pessoal em casa Porque parecia uma reunião De família Vamos lá Minha avó Minha mãe Meu irmão Não lembro se meu pai Estava no momento Foi assim A partir de hoje Nós vamos começar A buscar a Deus E minha mãe Você entendeu Ela disse Mãe A senhora precisa de ajuda E a senhora precisa de ajuda psicológica Precisa de um tratamento Precisa A gente precisa de Deus Deus falou comigo essa noite Eu sei que vocês vão achar que eu sou louco Mas Deus falou comigo E eu não quero mais ver desse jeito Porque eu achava que minha mãe que tinha que mudar Ela que tinha que parar de ver Porque o problema estava nela Só que eu não percebi Que eu estava espelhando os defeitos da minha mãe Então quando Jesus veio falar comigo Ele veio falar da minha mãe Ele veio falar assim Olha, sua mãe Eu vou salvar sua mãe E você vai ficar nesse mundo errado De pecado Ele quis pegar eu primeiro Ele falou assim Olha É você que eu quero E a pergunta foi pra mim E a partir do momento que eu falei assim Não, eu não quero mais ver assim Foi assim Do dia pra noite mesmo Num dia eu tinha banda Eu tinha projetos Sonhos No outro dia eu falei assim Eu não quero mais isso Magoei muitas pessoas na época Mas eu não quero mais isso pra minha vida Eu não quero Esse não é o projeto Sonho de Deus pra minha vida Eu entendi naquela noite De que eu tinha que mergulhar intensamente em Deus Eu era uma pessoa muito intensa No pecado Quando eu ia fazer uma coisa errada Eu fazia com intensidade Então quando eu vim pra Deus Eu vim com essa mesma intensidade De mergulhar De rasgar a poça de rock De jogar a camiseta de rock fora E tudo Aquela coisa Aquela radicalidade mesmo Do início Pra gente romper mesmo Com o pecado E foi uma das melhores coisas Que eu fiz na minha vida Porque a partir Do dia 4 de janeiro de 2012 Até o dia de hoje A minha mãe nunca mais Colocou um gole de bebida Alcoólica De 2012 pra cá Liberta Maravilha E não foi nada forçado A gente procurou O AA No outro dia Ela frequentou algumas reuniões Mas não foi nada forçado Foi algo espontâneo dela Eu comecei a vir pra igreja Ela começou a vir comigo Pra você ter noção Hoje minha mãe Ela é serva do grupo de oração Que eu coordeno Parece até um nepotismo A gente participa junto Da mesma paróquia Ela é ministra também Da Eucaristia Eu também sou Então foi ali No dia 4 de janeiro Naquela decisão convicta De que realmente Eu não quero mais isso Naquela noite De oração De pura libertação Que nem sabia fazer Não podia fazer Você estava na mão de Deus ali Deus olhou pra vocês Eu vou intervir Porque eles estão ali Sem ninguém Sem ninguém E o diabo querendo fazer Uma coisa ruim Mas o amor de Deus Foi tanto É aí que a gente tem Que se deter, gente O mal Ele quer Aparecer O mal Ele quer Fazer escândalo O mal Mas quando o amor De Deus Vem Quando esse amor Que você Mesmo na bebida Tinha por sua mãe O amor que sua mãe Tinha por você Mesmo Com o vício do álcool Que o seu padrasto Ao entrar na vida De vocês Teve por sua mãe Depois por você E por todos agora Seus netos Que você deu a ele Esse amor A palavra já diz Que o amor Cobre Uma multidão De pecados A palavra pecado Significa errar o alvo Ele cobre uma multidão De erros O amor Ele está em baixa Por dois motivos Primeiro Porque ninguém está amando De fato E segundo Porque as pessoas Estão fazendo coisas Que parecem amor Mas não é Amor entre homem Outro homem Entre mulher Outra mulher Entre pessoas de maior Cometendo pedofilia E chamando isso De amor O amor não é isso O amor É um sentimento Puro Profundo Honesto Que Deus coloca No coração do homem Então as pessoas Não estão nem falando Desse amor E muito menos Vivendo esse amor E aí a brecha Para entrar o mal É claro que entra E aí vamos lá Nas doenças de hoje Depressão Ansiedade Pânico Alcoolismo Drogadição E aí é claro A opressão é tão grande Que acaba se transformando Muitas vezes Até numa possessão Mas o amor Porque o que salvou você O que salvou a sua família O que salvou Sua casa O que transformou tudo Hoje você é pai De quatro filhos Isso Casado Legal né Casado Quatro filhos Brincadeira isso aí E é legal que Enquanto ele foi É claro Ainda tem o desfecho Da história Mas inevitável A gente não Não se recordar De uma De uma pregação De uma temática Que virou Acabou virando música Do próprio Dunga Essa capacidade De nós Irmos nos tornando Sementes De uma nova geração Porque Caiu uma semente No seu coração E dessa semente Gerou Está gerando Está acontecendo Uma nova fase Na história Da sua família Então Essa Essa semente De uma nova geração No caso O nosso Irmão David Isso Isso precisa Ficar Gravado Dentro de nós Porque a gente Rompe Um ciclo vicioso Dentro da nossa família Quando a gente Se decide Se levantar E começa Então Uma nova geração É uma pregação Muito forte Que o Dunga E se espalhou Tocou o coração De tantas pessoas Sementes De uma nova geração Foi isso que aconteceu Dentro da casa dele É lindo Cara Realmente Um testemunho Muito marcante Do PHN Porque é uma história Muito diferente E muito Radical E Quando a gente Vê que uma história É uma história única Realmente é porque Deus De maneira única Tocou E Hoje nós temos Essa graça Por esse sistema De comunicação Que é a Canção Nova Ter acesso A essa história Maravilhosa Ô David Agora eu pergunto Para você E hoje Hoje você olhando Para trás Vendo que você Que não teve pai Não teve avô Seu relacionamento Foi com Bisavô Hoje você É pai Você Deu netos Seus filhos Têm avô E avó Como é que você Olha para tudo isso O que você fala Para Deus Quando você olha Para tudo isso E vê Essa bênção Na tua vida Eu não consigo Nem Expressar Em gratidão A Deus Como Eu sou grato Por tudo Que ele me deu Porque Eu sabia Que no meu coração Tinha uma potencialidade De amar De amar mesmo De renunciar De amar pela cruz Na dificuldade Eu sabia Que tinha uma coisa Boa dentro de mim Eu sabia Mesmo na época De pecado Mas assim Quando Graças a Deus Eu encontrei a minha esposa E a gente Se conheceu E foi uma forma Sobrenatural Eu vejo Eu vejo Se meu passado Eu nunca imaginava Que eu ia casar Com 22 anos Eu casei com 22 No meu planejamento De cabeça No passado Eu vou casar Depois dos 30 Porque eu vou curtir Muito antes Eu vou ter no máximo Um ou dois filhos Então Deus Ele modificou A minha forma De pensar Completamente A vida As pessoas As relações E isso tudo Eu vejo Que Enquanto eu deixei Deus mudar O meu ser A minha forma De pensar Ele me mostrou Que Ele me faz feliz Que o meu plano Para eu ser feliz É falho Mas o plano dele É melhor do que o meu Então hoje Quando eu olho A minha esposa Quando eu olho Os meus filhos E eu vejo Meu Deus Olha Olha o que eu tenho Olha o que Deus me deu E aquele sonho Toda pessoa Toda criança Que ela cresce Sem pai Ela tem Duas opções Ou ela pode reagir De forma negativa E não querer Temente ser pai Ou ela pode ter Um sonho De querer ser O melhor pai Que ela um dia Sonhou ter Então Quando eu olho Para os meus filhos Eu fico imaginando O que eu posso fazer Para ser esse pai Que eu queria ter Na minha infância De proteger o meu filho Sabe De levar Eu levo meu filho Todo dia na escola E eu fico imaginando Aquilo que eu queria Que acontecesse comigo Eu faço com ele E eu falei Às vezes Deus me cura Numa coisa dessa De participar De uma festinha Por exemplo De Dia dos Pais Foi a minha primeira Agora de agosto Primeira festinha Do Dia dos Pais Com meu filho na escola E eu chorei Hoje eu olho Eu olho meu passado E eu vejo Quanto Deus me amou Quanto Deus amou A minha mãe Porque já chegou Um momento Que eu pegava A foto da minha mãe Na infância E eu olhava Nossa Eu olhava A foto E eu via Quanta tristeza Eu via no olhar Da minha mãe Quanta angústia Fica imaginando Quanto que ela deve Ter sofrido também Para ter esses Gatilhos de bebida E etc E uma vez Eu perguntei Para Deus Senhor Por que o Senhor Não mandou um profeta Na vida dela Para evitar esses males E aí em oração Um dia Deus respondeu Eu mandei Mandei você Então Deus ele Eu vejo Deus nos amando Até nos momentos Mais difíceis Da nossa vida Ele sempre esteve lá Maravilha Dá tempo ainda Do VT da esposa Roda o VT da esposa Aí para a gente Vamos lá Estou aqui No meio da madrugada Tentando fazer esse vídeo Para você Que não está sendo fácil Né Para dizer O quanto eu te amo O quanto você importa É importante para mim Né E aproveitar para dizer Em rede nacional Sei que isso não é uma coisa Muito fácil para mim Porque eu morro de vergonha De falar Em público Você sabe Né É que você É um pai maravilhoso O marido dos sonhos Um homem de Deus Que é exemplo para mim Né Como cristão Você é o tipo De pregador Que busca viver O que prega Né E eu como esposa Que convivo com você Todos os dias Eu vejo Todos os seus esforços Todos os seus sacrifícios Para manter Para manter Né A fé A perseverança E não desistir E não desistir Daquilo Que Deus tem Para você E para a gente Né Em nome dos nossos filhos Também Eu estou aqui Né Para dizer Que nós te amamos Muito Legal demais Gente Bom demais Isso aí Bom demais Tem um amigo também Que deixou um VT Para ele Vamos lá Amigão Solta o amigo aí Meu padrinho Meu afilhado Meu compadre Mas o que eu mais gosto De te chamar É de meu irmão Sim você é meu irmão E você sabe disso E sabe que eu te amo muito E me orgulho do homem Que você se tornou hoje Apesar de toda loucura Que a gente fez Nesse mundo Deus fez muito mais Em nós Quando a gente aceitou O propósito dele E assumimos o reinado dele Na nossa vida Lembra da fundação casa Que top Lembra das pastorais Que a gente fez Lembra do grupo de oração Que a gente serviu junto Que alegria Ter ver o meu melhor amigo De infância Servindo junto comigo Eu tenho a melhor alegria No meu coração E saber Que hoje você é esse homem Cheio de Deus Dá vontade de salvar almas Tem brilho nos olhos Lembra do brilho nos olhos Você nunca perdeu Esse brilho nos olhos E cara Eu tenho o maior orgulho De ser o seu amigo E você é o meu melhor amigo Você sabe que eu te amo E tamo junto sempre Eu tô aqui Para o que der E o que vier E ó Beijão Esse que é o Gustavo É Gustavo Esse que é o Gustavo Legal Puxa vida David Obrigado cara De você ter vindo aqui Obrigado mesmo Que bom que você tá aqui Pertinho da gente De Lorena E que Lorena Possa conhecer De uma forma Agora hoje De maneira nacional No PHN Mas que também Em suas pregações Suas palestras Os encontros Que cada Cada jovem Que você recuperar Deus possa olhar Para você E dizer Tá vendo Falei que ia dar certo Obrigado viu Eu que agradeço Valeu Valeu Peter Valeu Dungão Valeu pessoal Valeu papai Mamãe Esposa As crianças Que vieram aí Pessoal conhecido Aqui de Lorena Acredite viu Na sua casa Também podem acontecer Grandes coisas Basta você Aceitar Deus Aí dentro do seu coração A palavra é essa Acredite 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 Tá bom O olhar Amando o pecador A mão curando Toda dor Dando força Ao coração Que se esgotou O olhar Amando o pecador A mão curando Toda dor Dando força Ao coração Que se esgotou O amor não dá Para explicar Faltam palavras Pra falar ao coração O amor não dá Para explicar Acredite Esse amor Pode curar O amor não dá Para explicar Faltam palavras Faltam palavras Pra falar Ao coração O amor não dá Para explicar Acredite meu irmão Acredite Esse amor pode curar Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Faltam palavras Faltam palavras Legenda por Sônia Ruberti